Essa foi tão grande, né, porque eu me senti tão incomodado, que eu resolvi destruir esse livro. Pra mim, não bastava se eu devia desprezar, quer dizer, deixar de ler. Meu nome é Eduardo, eu sou natural de Arapiraca, Alagoas, e eu conheci a mensagem adventista mais ou menos uns 30 anos. Conheci através de meus primos meus, que até hoje ainda são adventistas, e a princípio o meu contato foi conflituoso, porque eu era católico e a mensagem adventista trouxe um impacto, né, a mensagem, os valores, as crenças, que divergiam bastante do que eu acreditava, né, do que eu tinha como fé. E isso levou a uma série de embates, de conflitos, de controvérsia com esses primos. Pelo tempo ficava curioso, né, ficava curioso, sentia uma aproximação, sentia o chamado, né, da mensagem improvocava, que eu tinha que correr em casa depois pra procurar resposta na Bíblia, nos livros, nos catecismos, alguma resposta pra dar, uma satisfação pra dar pra eles, porque realmente eu não podia ficar sem dar um retorno, né, porque eles colocavam em dúvida a minha fé católica. Então, foi nesse ambiente que eu tomei contato pela primeira vez com o livro O Grande Conflito, mais de 600, 700 páginas, e eu fiquei curioso, e a capa me chamou a atenção, porque sempre gostei de história, e eu vi uma série de personagens históricos na capa. Então eu adquiri esse livro através de... o vendedor me comportou. Eu comecei a ler, a princípio, bastante interessado, bastante curioso, mas à medida que eu ia avançando no livro, eu começava a encontrar algumas resistências, mas resistência de quê? Das minhas crenças, né, como católico, da minha fé como católico, né, até que chegou um momento que eu fiquei muito irritado com o livro, não deixei de ler, resolvi não ler mais, ler mais, e a minha intenção foi tão grande, né, porque eu me senti tão incomodado, que eu resolvi destruir esse livro. Para mim, não bastava simplesmente desprezar, quer dizer, deixar de ler, encostar no canto, eu não queria eliminar fisicamente o livro, e a maneira como eu fiz, não sei se eu rasguei ou queimei, consegui fazer isso, consegui acabar o livro, foi nesse momento também que eu, de seguida, eu mergulhei mais profundamente na fé católica, e todas aquelas ideias do Grande Conflito, elas voltaram, não há uma parte, e foi aí que eu comecei a, a ideia de voltar a ler esse livro, e também comecei a frequentar a Igreja Adventista. Mais uma vez, adquirei também pelo Comportor, e li, tentei ler o livro, avancei mais do que a primeira oportunidade, fui muito mais do que a primeira oportunidade, e me afastei de religião, me afastei da Igreja, e praticamente isso durou quase 20 anos, tanto que eu compreendo de novo, mais uma vez, mais três obras Adventistas, isso no meio dessa situação, como agnóstico, acreditando em Deus, mas sem acreditar que Ele teve isso aqui na Terra, que Ele tem um plano de salvação para nós, mas tentava ler, tentava fazer o estudo, mas quando chegava o momento chave, assim, de decidir, eu recuava. O primeiro, não sei se eu queimei ou rasguei, rasguei, o segundo também, não sei se eu queimei na primeira ou foi na segunda oportunidade, eu só sei que, eu também destruí, mas esse terceiro, que eu cumprei mais uma vez, depois de quase uns 10 anos, ele se perdeu, não sei para onde ele foi, até que em 2008, mais uma vez, bate de novo o interesse de estudar a doutrina Adventista, de voltar a ler o Grande Conflito, que para mim era um livro de resistência, livro de entrada na igreja, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que passar por ele, eu tinha que, se eu não enfrentasse esse livro, ele não teria como, vai ficar validado ou não da doutrina Adventista. Então, eu me comendei pela internet, e eu me confrontei com muitas ideias contrárias, a era lá que eu não tinha ainda elementos para refutá-las, para contrapor esses argumentos, e eu deixei de lado, mais uma vez, em 2008 até que em 2009, eu passei uma fase difícil na minha vida, uma ligeira depressão, por conta dessa situação, e eu busquei, buscava quem? Quem que eu pudesse buscar, se eu quebrei a conta com Deus, se eu era autossuficiente, se eu achava que Deus estava lá no lugar dele, que eu não precisava de Deus. Mas o vazio foi tão grande, que eu tive que recorrer a Deus, eu tive que buscar o auxílio de Deus, para que Ele justificasse esse momento que eu estava passando, o que é que Ele tinha para mim, qual era o caminho que Ele me indicava, se Ele tem alguma mensagem para mim. Eu falei que eu também me lembrei, de pegar a literatura de retista que eu tenho em casa, que eu comprei no ano passado, e ver se ela me daria alguma resposta, quem sabe eu, nesse momento de crise, de dificuldade, quem sabe se eu encontrasse alguma luz, alguma resposta que eu estava buscando. Mas aí eu me gostaria, esses livros, quem mais não me lembrava, esses eu não destruí, eu tenho certeza, eu tinha certeza que não tinha destruído, mas não sabia onde tinha colocado. Corri, vim para casa, comecei a procurar esses livros, e cadê que eu achava? Procurava de um lado, procurava outro, uma biblioteca enorme, com livros superpostos, livros um em cima do outro, de um lado e do outro, e eu não conseguia achar esses livros, e praticamente, acho que umas três noites, eu fiz isso, pelei quase todos, porque em que ele apareceu, não achei nada, e quase nesse mesmo instante, acho que momentos depois, eu só vi vários livros caindo, ali no chão, que estão na estante. e eu tomei até um susto, porque eu estava só, não tinha ninguém, no gabinete, mas aí, sentei assim, como se fosse um sinal, alguma coisa, deve estar acontecendo. Eu me dirigi, para lá, até porque eu estava no chão, para botar regrupado, ver o que aconteceu, e quando eu levanto, com o livro, eu passo um anjo na cabeça, que ele não está justamente aí, por detrás desse livro, que caí, e eu comecei a procurar, e foi dito e feito, porque eu achei o primeiro livro, que eu estava procurando, e também aproveitei, redobrei assim, o meu âmbito, comecei a procurar, o outro, e depois de, mais de um pouco de tempo, achei o outro, que era o grande conflito, num canto bem escondido, bem no canto, no último, na última prateleira, eu tinha escondido ele, de uma forma assim, tão bem guardada, que praticamente, não tinha como achar, e em seguida, comecei a ler também, um grande conflito, e agora, eu estava com a fome, de Deus, uma fome de literatura, muito grande, que eu leio praticamente, assim, acho que eu levei uma semana, e para mim foi, o impacto, isso praticamente, abriu, primeiro a minha cabeça, que eu, vinha, resistindo, esse tempo todo, e, a leitura do grande conflito, ela possibilitou, que eu, que eu confrontasse, esse lado meu, que eu, que eu via no dia a dia, na história, mas, eu, não queria, admitir, encontrei respostas, assim, como também, eu comecei a, frequentar a igreja, procurei uma igreja, e, culminou, com o meu batismo, em setembro, em 2009, e, estou satisfeito, né, me sinto realizado, acho que eu me encontrei, enquanto religião, enquanto fé, eu acho que, é no adventismo, que eu vou encontrar, está no meu plano de salvação, vou encontrar a minha salvação, e, eu acho, na minha visão, que eu estava me buscando, esse tempo todo, até que, os fatos, que eu com o rei, de 2009, foram fortes, suficientes, para que eu, tomasse uma posição, então, eu acredito, da mesma forma, que a Expedição, trabalhou comigo, esse tempo todo, ele deve trabalhar, para estar trabalhando, também, com a minha família, e, acredito, que em breve, eu terei, novidades, uma boa surpresa, em relação a isso.